Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Estou com o Bledson, meu marido. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho. A gente vai expor aqui tudo o que a gente precisa fazer para ter um padrão de vida legal aqui em Portugal. Muita gente tem essa dúvida, muita gente pergunta se consegue viver com o salário mínimo, quanto que ganha nas empresas, se é o suficiente, se precisa trabalhar em dois, em três. Então a gente vai falar disso. Eu vou falar o que ele trabalha, o que ele faz, e é isso. Vamos lá, bora para o vídeo. Vou começar falando. A gente estava no Brasil, muita gente sabe a nossa história, e ele teve a oportunidade de voltar para Portugal, porque ele joga futebol já em Portugal desde 2016. Então tivemos uma outra oportunidade, onde veio todo mundo. Só que quando chegamos aqui a situação foi bem diferente. Na verdade, quando chegamos, a situação era até melhor do que agora, eu falo, em questão do poder de compra mesmo, sabe? E ele vai falar um pouco do futebol e também do que ele trabalha, além do futebol, e tudo que a gente precisa fazer para ter um padrão de vida legal. Porque muita gente vem para cá, acha que é só viver com o salário mínimo. É possível uma pessoa sozinha? É possível, mas eu não sei se você vai ter qualidade de vida somente com o salário. Então vamos falar. Pode falar. Como todo mundo sabe, eu jogo futebol, jogo na categoria sênior, treino das sete às oito e quarenta e cinco, e tirando isso eu trabalho na parte da manhã, das oito às quatro da tarde. Trabalho numa metalúrgica, numa fábrica, onde eu retifico o pés, mas em princípio. Quando eu comecei na fábrica, eu trabalhava na área de analisação, depois que eu passei por esse setor. Então, como eu trabalho nessa empresa, eu não precisei de formação. Eles me deram formação e tudo. É, não precisou de experiência. E as coisas que eu aprendi foi tudo lá, através de algumas pessoas que me deram isso. Retifico peça de moto, deixo os lixos na medida, né? Isso, e a outra coisa, muitos, na verdade, acho que quase todos, vamos dizer, pelo que a gente vê, que joga futebol também trabalha. Muitas vezes até o próprio clube dá emprego, né, para o jogador, por quanto cada jogador ganha um valor. E mesmo aqueles que ganham muito, não é possível viver só daquilo, só de uma renda, entendeu? Não é nada surreal ao ponto de estar rico, então você precisa sempre complementar a sua renda. E é a dica que a gente tem para dar para vocês, tipo assim, igual ele, a gente só dá conta de tudo, porque ele completamente passa o dia todo fora de casa, entendeu? Quantas horas? Dez, dez, dez horas. É, tipo, porque ele trabalha, mas tem a questão de ir trabalhar, o trajeto, o trajeto para voltar, para ir jogar futebol, o trajeto, o trajeto para voltar. Acaba que sai sete, quinze da manhã e volta nove horas, nove e vinte da noite. Entende? Então não é simples assim, não é fácil. É um esforço extremamente grande, principalmente para ele, que ainda tem que treinar depois, gente. É muito pesado, ele fica em pé o dia todo, chega em casa e ainda vai treinar. E eu não consigo trabalhar, não posso trabalhar, porque a gente tem dois bebês em casa, então não conseguimos creche. Infelizmente, até hoje. Até hoje, na luta, para conseguir creche, então a gente fica preso nisso, porque senão eu também poderia trabalhar e ele poderia só jogar futebol, mas não tem como. Fica meio que limitado. Bem limitado. Então é muito isso, sabe? Eu vejo pessoas, sim, que conseguem viver aqui com um salário mínimo. Na verdade, muitas das pessoas aqui, é raro alguém que fica só com um salário, porque muitos fazem hora extra, final de semana. Também tem hora extra. É, no sábado. Depende do turno que você trabalha, você pode ganhar também. É, se trabalhar à noite, você pode ganhar mais. A maioria do pessoal. Até 50% a mais. O pessoal gosta muito de trabalhar na parte da noite para ganhar o adicional no turno. Faz freelance, né, em restauração, final de semana. Então é muito difícil alguém que vive só de um salário, entende? E as apostas também, né? As apostas você também pode esquecer. Que aposta? Não tem muita gente que vive só de apostas aqui, enfim. Ah, mas eu não sei se a gente pode falar disso, né? Mas para quem acaba de chegar, a realidade é outra. E a questão também da... Como que é? Tipo, a dificuldade na fábrica. O que você acha mais desgastante que a pessoa vai sentir quando ela chega, assim? O pé que a gente foi trabalhar... O cansaço. É ficar em pé. Ficar em pé o dia todo. Isso aí é o que deixa a gente. É esse sentido. Ficar em pé e fazer, tipo, repetição, sabe? Você fica, tipo, oito horas fazendo o mesmo movimento. Ah, mas só que no que eu faço, nem tanto. Porque eu nem sempre estou fazendo a mesma coisa. Sempre faço uma coisa, aí tem que mexer na máquina, tem que fazer outra coisa. Então, nunca fico fazendo a mesma coisa. É bem melhor, gente, porque você ficar parado aqui fazendo a mesma coisa. Parece que seu corpo grita pedindo socorro. Dói demais. É insuportável. Então, hoje a gente mora aqui em Agda. A gente mora no centro. No centro. O aluguel que a gente paga, graças a Deus, não é caro. A gente paga 350 euros em T3. Mas tem duas crianças. Então, é muito leite. É muita fralda. É muita coisa. Então, tipo assim, o nosso gasto, o nosso custo de vida é muito alto. Eu também ganho um dinheirinho aqui com o YouTube, que ajuda bastante também. Algumas coisas também do Instagram que entra, ajuda bastante também. Segurança social também. É, a gente também hoje está ganhando abono graças. Graças a Deus, porque assim que a gente chegou, eu não tive direito a nada. A gente começou a ter direito por agora. Porque pra quem não sabe, se você tem filho pequeno, a segurança social, vai dar um abono, né? Pras famílias. Então, depende da idade do seu filho, depende de tudo. Depende do seu escalão também. Do seu escalão. Quando conta. Quanto menor o escalão, tipo, quanto mais pobre ganha mais, quanto mais você ganha menos, você ganha da segurança social. Quanto a criança for mais velha, você recebe menos. É, quanto menorzinha a criança você ganha mais, quanto maior você ganha menos. Eu quero botar os portugueses aqui. Ah, vocês vêm pra casa pra viver de abono. Como se o abono desse pra viver. Como se eu trabalhasse em dois lugares e precisasse do abono. É, antes de comentarem isso aqui, ele paga, tá? Segurança social, desconto bonitinho. Toda vez tem ele, tá? Quase por cento, três por cento. 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 De cada. Então, tá aí. Porque o que mais tem, gente, é isso, né? Mas, enfim. É mais isso, essa dica pra você que tá vindo com o filho. Então, assim, vai na segurança social e conversa pra saber os seus direitos, tá? Dá entrada, se você tiver direito, se puder. Então, hoje, né? Somando isso tudo, dá um dinheiro bom, que dá pra viver bem, mas com muito esforço, como sempre foi. Muita gente vê de fora, acha que é tudo muito simples, muito fácil. E, gente, tá longe disso, tá? E a gente também não acomoda, igual muita gente realmente chega aqui e, ah, sei lá, recebe abono do filho e tá tranquilo, sabe? Não quer arrumar um outro emprego pra ganhar uma renda a mais. E é o que eu falo, por isso que é bom a gente avaliar, né? Porque tem gente que consegue muitas coisas e outras não. Porque tem gente que realmente se acomoda. Mas não é o nosso caso aqui, ele faz o que ele pode, eu faço o que eu posso. E a gente quer mais passar, né? Essa experiência, essa questão do esforço. Porque é necessário, é que você vai trabalhar muito, muito mesmo, muito. Sério, quando vocês acham, tipo assim, muita gente comenta, ah, mas no Brasil eu também trabalho muito. Eu sei que você trabalha muito. Mas não tem a mesma vida. É, não tem a mesma vida. Mas eu falo, eu acho o trabalho daqui muito mais pesado. Porque o que o homem faz, uma mulher também faz. Tipo, se ele tiver que carregar um peso ali, eu também tenho que carregar a mesma quantidade de peso. Sabe? Que eles, principalmente nas fábricas, eles não diferenciam isso. Então eu acho um serviço muito pesado, tá? Não é simples assim. Só quando você vir que você vai ter uma noção do que eu tô falando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa conversa. Um beijo e até o próximo vídeo.